Quando está muito alto, distorce, né? Vamos ver agora, agora eu acho que melhorou agora, né? Pronto, veja aí, pastor, se melhorou agora. Muito bem, amados e queridos, nós vamos trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Os irmãos estão dizendo que ontem a quarta-feira profética foi abençoada, foi tremendo, foi um mover dos céus, foi algo sobrenatural. Amados, eu queria falar um pouco sobre... Era só a modulação, não era, Gabriel? Pronto, agora normalizou, pronto. Eu queria falar um pouco sobre... Sobre o título de pastor. Sobre o título de pastor. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar Que Jesus Cristo, em momento algum, ele disse que era apóstolo Que era bispo Ou qualquer outra coisa Ele disse duas verdades Ele disse, eu sou filho de Deus Filho do homem E sou pastor E ele chegou a dizer que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem E essa palavra que Jesus Cristo falou É algo tão importante, irmãos Porque o nome de pastor tem atravessado séculos Sem perder o seu profundo e belo significado O pastor, ele tem Os segredos do céu Do conhecimento da palavra Para ensinar as suas ovelhas Em João 10, 11, Jesus diz Eu sou bom pastor A ideia de ser pastor É mais importante porque alguns líderes Querem ser apóstolos Porque eles acham que o título de apóstolo Pelo fato de Paulo ser chamado de apóstolo Paulo Paulo era chamado apóstolo Porque o apóstolo ao lado dele era exatamente Um abridor de igreja Um rompedor de fronteiras Mas Jesus disse Mesmo sendo ele o dono da igreja Ele disse, eu sou o bom pastor Ele chegou a dizer que veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel Como está em Mateus 15, 24 E ele chamava todos aqueles que seguiam eles Como ovelhas E Jesus tratou a todos com o carinho de um pastor amoroso De um pastor dedicado Não quero falar mal de quem diz que é apóstolo Ou bispo Ou coisa parecida Mas o pastor, ele tem essa palavra Pastor Ela soa pai E o significado é esse mesmo Pastor É quem pastoreia Pastor Pastor é aquele que fica olhando para as ovelhas E quando vê o predador O lobo lá à distância Ou qualquer outro predador Ele se levanta e sai em defesa das ovelhas Por pastorear Davi matou ursos e matou leões Por pastorear Davi Se preparou Para ser Rei de Israel As malhadas Que eram as malhadas das ovelhas Ele diz Deus me tirou de trás das malhadas Preparou Davi para ser o rei vencedor Que ele foi E hoje eu queria Direcionar essa palavra A todas as pessoas Que são pastores E que às vezes não sabem que são Não Pastor é quem É quem está na frente da igreja Não é só isso irmãos Um pai é um pastor Uma mãe é uma pastora As pessoas que Um professor em sala de aula Está pastoreando A empresa onde você trabalha Você tem um cargo Onde você direciona pessoas Você está pastoreando E a responsabilidade Dessa liderança É de conduzir as pessoas De uma maneira Carinhosa Mas de uma maneira Justa Agindo com justiça E mostrando o caminho A ser seguido E ontem Saiu uma notícia Na imprensa Eu fiquei muito triste Com essa notícia Não sei se vocês viram Uma notícia Que onze pastores Foram presos ontem Pela polícia civil Do distrito federal A justiça Expediu Dezesseis mandatos De prisão Esses pastores Eles estavam aplicando Golpes financeiros Na verdade Não são pastores São lobos E a própria palavra De Deus Nos alerta Que Deus nos enviaria Como velha No meio dos lobos Hernando Andrade Estamos ao vivo E naquele instante Irmãos Eu olhei e falei Deus Existem muitas pessoas Se escondendo Por trás Do título de pastor Tinha até um deles Lá O líder Daquela quadrilha Que se intitulava Pastor E não tinha Nenhuma igreja Ele não tinha Nenhuma ovelha E a palavra de Deus Ela vem nos alertar Que nesses tempos finais Pela iniquidade De alguns A fé de muito Se esfriaria A irmã Irene Está dizendo Eu vi pastor Foi vergonhoso É vergonhoso Entristece A cada um de nós Um tempo desse atrás Houve um escândalo Do ministério da educação Onde o presidente Colocou um pastor Como ministro da educação E foi uma vergonha Que ele chamou Outros pastores E formaram uma quadrilha Lá para tomar dinheiro Das pessoas Então O que eu estou querendo dizer É que A palavra de Deus Ela diz Que quem está listado No exército de Deus Não se embaralha Com as coisas deste mundo Então um pastor Que tem um chamado Para pastorear Pronto É isso aí É pastorear É abrir igreja Cuidar de oveiras É curar as feridas Quem é pastor Ele não tem tempo Para outra coisa Quando eu vejo Um pastor se envolvendo Na vida pública Eu digo Esse pastor não tem chamado Ele não tem chamado Um pastor que sai candidato Seja o que for Ele não tem chamado Um pastor que fica Babando prefeito Deputado Governador Para arrumar emprego Para ter um cargo De confiança Alguns até Querem receber Sem trabalhar Querem ser funcionários Fantasma Esse pastor Não tem chamado Não tem chamado Porque quem tem chamado Vai cuidar das ovelhas Quem tem chamado Vai cuidar Daquilo que Deus lhe deu Você já pensou Deus entregasse Um monte de ovelhinha E dizer Tom me cuide Apacenta minhas ovelhas Como ele disse Com Pedro Lá no capítulo 21 Do evangelho de João E daqui a pouco Esses pastores Estão usando A influência deles A influência deles Sobre a igreja Estão usando Essa influência Para arrumar empregos Para ele E para os seus apadrianos E a igreja Ela Ela erra Quando ela vê Essas coisas acontecer E não chama a atenção Dos pastores A igreja A igreja respeita Tanto o pastor Porque é um título Tão bonito A igreja respeita E às vezes Permite que o seu pastor Ande errado Sem ser exortado E a igreja Tem o dever de exortar Juntar uns irmãos Dez, quinze, vinte Chamar o pastor Vem cá O senhor está errado É para fazer isso não Assim como o pastor Exorta as ovelhinhas Mostra o caminho A ser seguido Quando o pastor Sai do rumo Tem que ser chamada A atenção Pelas ovelhas Porque a igreja Irmão Somos todos nós A igreja Não é do pastor A igreja É do Senhor Jesus E a igreja É composta De todos os irmãos Que congregam ali E eu vi aquela notícia Ontem Chamei minha esposa E falei Olha aqui negra Que notícia triste Imagine Esses pastores Que tem igreja Como a igreja Não ficou Sabendo que o seu pastor Está envolvido Num golpe Que já vinha Há nove anos Tomando o dinheiro Das pessoas Irmãos Me perdoe Estar numa mensagem Inicial Falando sobre isso Mas ao mesmo tempo Que eu falo Sobre ser pastor Eu preciso falar Sobre ser ovelha Ser ovelha Porque a palavra Pastor Esse nome Esse título Tem gente que usa ele Para enganar as pessoas Porque fala Pastor Você pensa de Deus Mas não esqueça Que Jesus Cristo alertou Vos enviarei como ovelhas No meio dos lobos Jesus Cristo alertou Dizendo ser de manso Como a pomba Sagaz Como a serpente Jesus Cristo alertou Dizendo nos últimos tempos Pela iniquidade De alguns Muitos Esfriarão a sua fé Hoje tem gente Que não quer nem saber Do pastor Aí por causa Dos maus Os bons pagam Quando você vê Um pastor Envolvido em política Um pastor Que gosta De estar no meio Dos políticos Que ele quer aparecer Do lado do prefeito Do vereador Do presidente da câmara Que ele gosta De estar no meio Você já pode dizer Ah meu Deus Aí só Jesus na causa Porque pastor De verdade Ele quer estar no meio Das ovelhas Ele tem cheiro De ovelha Ele quer estar no meio Do rebanho Ele não quer estar no meio De quem É mais importante Ele pode até Ser convidado Para uma solenidade Para fazer uma oração Para abençoar Uma obra Não tem problema nenhum É função dele Mas ele não pode Estar coloiado Andando com político Puxando saco De político Não Pastor Que tem chamado Quando você Chega perto dele Ele transpira Adoração Ele transpira O amor de Deus Ele não participa De conchavo político Ele não participa De partido Ele não quer saber Nada disso Se o meu compromisso É com Deus É com Deus E acabou-se Eu acho até Que os homens Que se candidataram Como Marcos Feliciano E outro Que é um maravilhoso deputado Diga-se de passagem É um deputado exemplar Ele deveria deixar De ser pastor Você é deputado federal É Então deslique-se Do pastorado Entregue sua igreja Para outro tomar de conta E vá ser Deputado federal Quando você Deixar de ser deputado federal Volte ao pastorado Se você assim deseja Se sente em Deus Isso Para não envergonhar A igreja Para não deixar As ovelhinhas Jesus Cristo disse Ferirei o pastor E as ovelhas Dispeçarão Isso é triste Irmãos Isso é triste Um pastor Em cima do púlpito Falando de política Criticando uns E elogiando outros Em cima do púlpito Meu Deus Púlpito É o santo Dos santos Da igreja É lugar sagrado É lugar de pregar A palavra De ensinar O que é que Deus Quer que o povo Faça E que seja Perante Ele Ficar falando De um político Ficar falando De outro Ficar criticando Um criticando O outro Contando histórias Que não tem nada A ver com a Bíblia Que não é um testemunho Que glorifica a Deus Não pode Irmãos A igreja É santa E o mundo É profano Você não pode Pegar o mundo E trazer Para dentro Da igreja Para cima Do púlpito Tem pastor Que reúne A igreja E pega o microfone E bota na boca Do político Não é todas as vezes Mas as vezes Aquele político Está atolado Até o pescoço Em roubo Em corrupção Com a vida Toda desarrumada Até amantes Rouba o povo É um camarada Que está longe De Deus E está falando Para a igreja Ele pega o lobo E bota em cima Do púlpito É a mesma coisa De ele pegar o lobo E botar dentro Do aprisco Dentro do curral Das ovelhas Imagine aí O predador Colocado pelo pastor No meio das ovelhas Só que o povo Está acordando O povo já não aguenta Mais isso Muitas pessoas Estão deixando Essas igrejas Por causa Dessa movimentação Política Dentro da casa De Deus Pastores Não fique com raiva De mim Eu estou falando Que Deus me manda Eu estou querendo dizer Para você Pastor Que me escuta agora Porque eu tenho Vários pastores Que me escutam E eu sei que outros Me escutarão depois Eu sei que irmãos Vão cortar esse vínculo E vão mandar Essa mensagem Para os seus pastores Eu quero dizer Para os pastores Vocês não precisam Disso Pastores Pelo amor de Deus Vocês não precisam Se arrastar Bajular Puxar saco De político A sua igreja Não depende disso Para crescer A palavra de Deus Diz que um planta Outro rega E quem dá o crescimento É Deus A igreja é dele Você não precisa disso O Deus O Deus que nós Se vimos Entenda Pelo amor de Deus Ele é o dono Da prata e do ouro É dinheiro Que você quer Para construir Seus templos Para socorrer Suas ovelhas Deus manda Vem do próprio Rebanho A lã das ovelhas Os dízimos E ofertas Quando são dados Com amor São abundantes Quando a obra De Deus É dirigida De uma forma Que agrada a Deus Deus abençoa Tremendamente A pão da vida Tem oito anos Não tem um palmo De terra Dado para o político E nem eu quero Já vieram Me oferecer Eu digo Não quero Não tenho nada Contra quem recebe Mas não troque O pedaço de terra Que você está recebendo Pelo seu apoio político Não troque Aquele pedaço De terra Carrada de areia O saco de cimento Sei lá o que Não troque Por uma posição Em cima do púlpito Para contaminar O púlpito Da sua igreja Para deixar De acontecer Milagres e maravilhas Para Deus Deixar de operar Não troque Não negocie Aquilo que desagrada Deus Não faça Você está olhando Aqui para um pastor Que nunca recebeu Nada de político Nenhum E tenho amizade Com todos eles Mas nunca recebi Um centavo E nem quero E a pão da vida Não para de crescer As ovelhas Dizima Oferta A nossa igreja Uma igreja poderosa Teve um candidato Que veio oferecer A mim 500 cestas básicas Eu falei Não quero Teve um que mandou 6 mil reais Um pacote Para mim No sábado A eleição Era no domingo Era só para o senhor Fazer umas visitas Pode levar Não quero não Não queira Acordo Para fazer Aquilo que Deus Não se agrada Lembra de Geazi Quando Eliseu Curou O general sírio Namã Que ele ofereceu Roupas Com linho Tecidas Em fios De ouro E Eliseu Disse não quero Mas Geazi Depois foi atrás E pegou A lepra Pegou nele Ele ficou Leproso Quem é pastor Quem é pastor Quem é pastor Não aceita Suborno Não aceita Participar De corrupção De colúio Pastor Ele já tem Seus defeitos E precisa Da misericórdia De Deus Ele tem que estar Na presença De Deus Para Deus Perdoar Os erros Dele E ensinar Ele a conduzir O rebanho Pastores É por isso Que está aí Os escândalos Quando a pessoa Se alia Com quem está Em pecado Ele acaba Caindo em pecado Também Porque uma tomate Estragada Bota todo o cesto A perder Não queira Acordos Espúrios Não queira Acordo Com ninguém Seu negócio É com Deus É com Deus Pastor O tempo Que você perde Correndo atrás De político De candidato Correndo atrás De posição Você deveria Estar ajoelhado Orando Se consagrando Jejuando E pedindo a Deus Manda Senhor Aquilo que estou Precisando Para investir Na tua obra E Deus mandaria Quando eu vi Essa notícia Ontem Eu falei Deus Que absurdo Que coisa triste Aí as redes De televisão Mostram Para o Brasil Inteiro Para o mundo Inteiro E aquele pastor Fica decepcionado E a sua família Envergonhada Imagina os filhos Do pastor A esposa Os pais As ovelhinhas Tudo Envergonhada Mas você Você é daquela Igreja Do pastor Que estava Metido Em corrupção As ovelhinhas Ficam de cabeça Baixa Porque as ovelhinhas Sentem orgulho Quando diz Que o seu pastor É um homem De Deus Meu pastor É um homem De Deus Meu pastor É um homem De oração Minha pastora É uma mulher Abençoada Uma mulher Um exemplo Para nós Não deixo O Espírito Santo Se entristecer Com você Meu pastor Você não precisa Disso A palavra de Deus Sabe o que ela diz Ela diz Que é melhor Um pedaço De pão duro Com água Diz até assim Pão seco Com um pouco De água Do que uma mesa Farta com contenda É melhor você Viver para Deus E receber de Deus O que Deus tem Para lidar Que é lindo Se Deus chegasse Para você E dissesse Assim para você Pastor Ou para qualquer Uma das ovelhinhas Que estão aqui Você prefere Dinheiro Ou prefere Os frutos E os dons Do Espírito O que era Que você dizia Você ia dizer Eu quero os frutos Deus Eu quero intimidade Com o teu Santo Espírito Eu quero Eu quero o dom De curar Eu quero o dom De revelação Eu quero o dom De línguas Eu quero Eu quero o dom Da sabedoria Você requerer isso Por quê? Porque essas coisas Vão com você Para o céu E as riquezas Ficam tudo aí Tudo aí Então eu estou Não tem Mas nós devemos Nos entristecer Não meus amados Viu Regina Porque a palavra De Deus diz A palavra de Deus Uma sofrinha chegou Chegou para mim Ela estava apoiando O candidato A vereador Tio Eu posso distribuir Um Santinho Lá do lado de fora Eu falei Não Nem no estacionamento Nem lá de fora Que eu não quero De jeito nenhum Não quero Não quero Porque se eu disser Que você pode Daqui a pouco Todo mundo quer fazer Bagunça tudo Não Distribui o Santinho Lá com seus amigos Com as pessoas Não tem problema nenhum Você apoiar um candidato Agora na igreja Não Não Nessa campanha Passada Eu recebi Muitas pessoas Na igreja Que vieram Para a nossa igreja Porque saíram Das suas igrejas Envergonhados Com tanta política Lá dentro Você sabe Por que o político Quer o pastor Porque ele sabe Que o pastor Tem uma liderança Só que o político Não sabe Que a maioria Da igreja Não segue o pastor Quando ele apoia Uma posição política É um engano Isso é um engano A maioria 80% Da igreja Fica com abuso Ficam com raiva Do pastor Muitos saem Da igreja Porque imagine Você vai para a igreja Para ouvir a palavra De Deus Chega lá Está um político Lá em cima do púlpito Você quer Você quer que Deus Fale com você Às vezes você está Com um problema sério Na vida Às vezes você está Esperando uma resposta De Deus Está lá o político Com o microfone Fazendo proselitismo Político Em cima do púlpito Você volta Meu Deus Então é um engano Os políticos se enganam E os pastores Enganam os políticos Os que assim procedem Por quê? Porque eles recebem Dinheiro dos políticos Para apoiar os políticos E não dão a eles Os votos Que os políticos Pensam que vai receber Porque está sendo apoiado Pelo pastor Não dão Não dão Uma candidata Vereadora de Mossoró Pediu a minha Uma das nossas igrejas Para fazer um evento Dela lá dentro Eu falei Não Mas nunca Ah, mas o senhor é um besta Você pode me chamar Do que você quiser Você me chame Do que você quiser Eu não estou preocupado Com a sua opinião Me respeito Estou preocupado Com ele Ele que é o dono Da igreja Não deixo É vento político Dentro da igreja Não deixo E tenho certeza Que quando Deus me chamar E o pastor Gabriel Assumir Ele também não vai deixar Porque se ele deixar A própria igreja Vai chegar e vai dizer Seu pai não era assim E não foi isso Que ele deixou Ensinado a você A própria igreja Se levanta contra ele Eu sei que ele não vai fazer Mas se ele fizer Eu quero que a igreja Se levante Vai ficar gravado O que eu estou dizendo aqui Guarda esse dia Dia 21 de setembro De 2023 Mesmo que eu esteja Morto Enterrado Sepultado A igreja Pão da vida Que Deus me mandou Abrir Eu fundei essa igreja Porque Deus mandou Ela nunca vai se envolver Em política O pastor Que estiver à frente Dessa igreja E levar essa igreja Para a política A igreja se reúne E tira ele de lá Porque a igreja Tem poder para isso Você sabia disso? Você sabia que a igreja Quando se reúne A maioria Pode tirar o pastor? Pode Pode pedir ao ministério Público O ministério Público tira Pastor não é intocável Não, meu irmão A igreja Ela é uma casa de Deus Mas ela é uma instituição E quem manda É a maioria dos irmãos É uma instituição Que obedece As leis do seu país E o pastor Não pode fazer da igreja O que ele quiser A igreja Não é a casa dele, não É a casa de Deus Mas essa mensagem de hoje Aqui do início É para dizer A quem conduz Rebanho Você não precisa Se envolver Nessas coisas Para obter vantagens Porque a maior vantagem Que você tem É Deus ter te colocado À frente da igreja Se foi Deus que colocou Porque tem muita gente Que se coloca E não foi Deus que colocou Se foi Deus que colocou Você já está Numa vantagem Muito grande Só de você ter sido Escolhido por Deus Para tomar de conta Do rebanho dele Já é uma vantagem Muito grande Não queira títulos do mundo Não queira Não tem importância nenhuma Você com palitosão Bonitão Gravatona Todo arrumado Relojão de ouro No meio das autoridades Para o povo ver você No meio do juiz Do prefeito Do promotor Do deputado Do governador Se você acha que isso Tem importância Pastor Não tem importância nenhuma Isso não vale nada Isso não vale nada Você sabe o que é que vale? É seu nome Está escrito no livro da vida Como salvo Escolhido e separado Para morar no céu Isso vale o que é que vale o que é que é Isso vale o que é que é Os próprios políticos As próprias autoridades Respeitam tanto um pastor íntegro Pastor sério Um pastor que ama a Deus Que é temente a Deus Que chora aos pés de Jesus Eles mesmo pedem oração para você A palavra de Deus Diz em Romanos 13 Que nós temos que respeitar Nossas autoridades E eu respeito demais Até o guarda da praça Eu respeito Porque ele tem autoridade Sobre aquela praça Ele está Ele está encarregado De guardar aquela praça Agora o que eu não posso Como pastor É me envolver em coisas Que não tem nada a ver com a igreja Eu não posso Eu preciso viver para Jesus Nós precisamos viver para Jesus Até porque Daqui a pouco ninguém está mais aqui Ou Deus vem buscar a sua igreja Arrebata isso aqui Ou a gente vai morrer Vai ser sepultado E a nossa alma estará diante de Deus Para ser julgada E aí? Como é que vai ser? Eu confesso aos irmãos que Quando eu vejo essas notícias Eu fico muito triste Porque o Brasil, irmãos É um país que O evangelho está crescendo muito Os evangélicos estão crescendo demais Aí de vez em quando Um negócio desce Isso de qualquer maneira afeta Eu vinha de Açú Presta atenção nessa história Eu acho que eu até já contei pra vocês Eu vinha de Açú Eu, Alex Marido de Adriana Alex e Adriana No carro dele Eu, minha esposa E duas irmãs no nosso carro Carro da igreja Aí quando eu vim lá A polícia rodoviária federal Na estrada Mandou encostar Como eu encostei Alex encostou logo na frente Aí o guarda Chegou na porta do carro Do carro que eu estava E disse Por que ele parou ali? Aí eu disse Ele parou porque ele está comigo Ele é presbítero da igreja Nós estamos vindo do culto Aqui em Açú Aí o guarda Olhou pra mim assim E disse Ah, você é pastor? Eu disse Sou Muito bem Desce aqui Pra fazer um bafômetrozinho Ele disse Agora Desci Ele chamou o Alex Você aí Venha também Fazer um bafômetro Alex desceu Ele mandou eu soprar Naquele bicho lá Eu dei uma soprada Com tanta força Que o bicho quase não dá o resultado Quando ele olhou Alex também Ele disse É, não deu nada Eu disse Nem poderia dar Eu nunca bebi Aí sabe o que ele disse a mim? O senhor desculpe Mas é porque Há poucos dias atrás Em Açú Houve um acidente com um pastor E ele ficou preso nas ferragens E nós fomos lá Pra soltar ele das ferragens E ele estava tão bêbado Que a gente sentia a catinga de longe Ou seja Aconteceu esse acidente Um pastor lá da cidade Estava dirigindo Embriagado Foi preso Foi pro hospital Depois foi preso Porque pelo teor alcoólico Ele foi o provocador Daquele acidente Então O que é que as autoridades pensam? Eu tenho que verificar E não tem nada errado nisso Eles verificarem É aquela velha história Que por uns Paga os outros Mas nós queremos pedir a Deus Que Separe o seu rebanho Deus Separe o teu povo Deus Abençoe o teu povo Deus Separe as suas oveiras E os pastores E os pastores E os pastores